Adeus meu pai, adeus minha mãe, adeus meu pessoal, Estou indo embora, o mundo afora, e dentro de um mornal, Levo um restinho de alegria, e um bocadinho de sal, Que cai dos olhos de dentro deles, com uma saudade mortal. Eu deixei minha família, de um jeito que tanto faz, Nas terras que eu mais queria, lá no sertão de Goiás. Para o mundo afora, e dentro de um mornal, Levo um restinho de alegria, e um bocadinho de sal, Que cai dos olhos de dentro deles, com uma saudade mortal. Eu deixei minha família, do jeito que tanto faz, Nas terras que eu mais queria, lá no sertão de Goiás. Goiá da marca da ferro, com as letras de outro patrão. É um giro giro, que nem os pássaros de rios e lagoas. Não volta nunca mais pra mim.